MÚSICA 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 OK, galera, uma nova temporada, um novo começo. Hoje é sobre ganho. No futebol, isso é o mais importante. Quando ganhamos, faz os fãs felizes. Eles são por isso que nos treinamos, eles são por isso que estamos aqui. Então lembrem o que precisamos fazer. Seja forte na bola, faça jogadores inteligentes, faça deslizantes na frente do gol, e faça todos os momentos. O tempo chegou. Vocês estão prontos, os fãs estão prontos. Agora, vamos mostrar por que somos os melhores. A grande força do Azzar, o gol do Reus, Marcial, hard and low, esse é o mundo-class do James Rodrigues. Eles são felizes, eles cantam seu nome, quando você joga para os fãs, isso é quando ganhamos. Jogar primeiro no Xbox One, com o EA Access. Viram isso? Nossa cara, o PES está ficando para trás, desse jeito, se o PES não reagir rápido, vai ser esquecido, porque na única coisa que eles eram superior, o FIFA está passando na frente, só que não dá para dizer ainda que o gráfico do FIFA vai ficar melhor que o PES, que essas cenas foram poucas para dizer se isso é verdade ou não. Vamos ter que esperar mais um tempo para sair mais, vamos ver aqui no clique que vai sair, e lá nós vamos poder tirar nossa conclusão, só que o gráfico está muito show de bola, agora está mais NBA, agora dá para concorrer mais com a 2K, só que o gráfico do PES também é show de bola, vamos ver qual vai ficar melhor, só que o FIFA cara, o FIFA já tem a jogabilidade perfeita ainda com esse gráfico, gráfico de jogabilidade, tem muitas pessoas que dizem que não são uma boa combinação, só que vamos ver se o FIFA consegue trazer isso muito bem feito né. No fundo vocês estão vendo cenas do trailer que eu mostrei no episódio passado, mostrando o trailer do FIFA, eu mostrei esse trailer que está mostrando as imagens, há pouco então vê aí no YouTube, vai estar aqui o link na descrição, vale muito a pena para você ver, se você não viu pode ver, só para você ver também a análise que eu fiz no final, eu fiz uma análise bem bacana sobre esse trailer, dá uma olhada lá. Como é o meu segundo vídeo do dia, e a minha segunda análise também, não tenho muitas coisas para dizer, porque eu já disse lá no vídeo do modo história, ou seja se você não viu vê lá, porque esse vídeo vai acabar por aqui, mas vale a pena você deixar aquele gostei, que me ajuda bastante na divulgação, e também se inscreve no canal, que o canal está bombando aí de views, e eu vou fazer, meu canal também é conhecido se você não sabe, por trazer vídeos inéditos de Playstation 2, inacreditáveis, se você não acredita, dá lá uma olhada, e eu vou fazer o PES 2017 2, eu vou fazer, é porque é pet né, já tinha bem claro aqui, que é pet que eu vou fazer, não vou fazer jogo oficial, porque não lança mais, todo mundo já sabe disso, já está cansado de saber, já está careca de saber, que não lança mais, para o Playstation 2, ou seja, eu vou fazer, um pet, eu vou fazer dois na verdade, eu vou fazer, fazer a Top Games, e da Geomatrix, a Ordem, eu não sei se eu vou fazer os dois, então se inscreve aí no canal, pode me cobrar, o que eu estou falando, dessa vez é sério, deixa aí aquele gostei, se inscreve aí no canal, comenta aí embaixo, o que você achou desse trailer, da Gameplay do FIFA 17, galera, eu vou me estudando por aqui, falou galera, até mais, e fui!